É uma situação extremamente complicada que já vem se arrastando há vários anos, e que ela foi agravada, sobretudo, por ocasião da parada de circulação de água através desse canal. Muito dejeto, muito esgoto, muita poluição, muito mato. O que requeriu da parte das instituições é a tomada de providências. A gente sabe que a responsabilidade, do ponto de vista institucional, pertence ao DENOX, mas, em virtude da situação com que o órgão se encontra hoje, a Prefeitura Municipal de Pentecostes tomou a decisão, através da articulação entre as secretarias de meio ambiente, de infraestrutura, de saúde e de finanças também, com o aval do prefeito Bosco, para que essa intervenção fosse feita o mais rápido possível. A gente já vinha discutindo, Zé, essa questão do risco, principalmente para a questão das arboviroses, e acompanhando também todas as reclamações dos internautas, o acompanhamento da sociedade vem fazendo em relação a essas questões. E aí resolvemos fazer essa intervenção conjunta, são várias secretarias, e a primeira ação é exatamente essa ação de limpeza desse canal. Mas ainda vão vir outras ações, a população precisa estar esclarecida desse problema, precisa compreender que não resolve de todo o problema apenas a limpeza, a limpeza é um componente, mas se não houver tomada de outras decisões, e aqui também cabe a participação da população e dos moradores do bairro, desses bairros, também desencadear as suas próprias ações, porque senão esse problema vai sempre se tornar repetitivo, vai se repetindo, vai se repetindo, se limpa e o problema retorna. Então é importante que a população participe ativamente desse processo de construção de uma solução definitiva para esse caso, porque é um canal que durante muito tempo beneficiou o município de Pentecostes, levando água para irrigação, hoje ele foi transformado no canal de esgotamento sanitário, um canal de depósitos de energéticos. É grave a situação, a gente jamais pode esconder a realidade que a gente está vivendo, é grave, mas esse desafio e essa gravidade, ela precisa ser enfrentada, ela só pode ser enfrentada se for através de parcerias, parcerias institucionais e parcerias entre os governos e a própria população. A comunidade tem que participar ativamente desse processo, fazendo a sua parte, dando a sua parcela de contribuição, porque muitas vezes é fácil cobrar, mas eu cobro a atitude de outro, mas a minha própria atitude que eu posso tomar em segurança do meu próprio lado, da minha própria residência, muitas vezes eu deixo de tomar para jogar responsabilidade para terceiros. Então é preciso acordar para esses fatos, é preciso acordar para a gravidade do problema e, acima de tudo, buscar soluções que sejam conjuntas, sejam dialogadas com todos. É preciso trabalho, Zé, conjunto. Nessa hora a gente tem que deixar de lado certas questões, que invariavelmente elas se colocam nessa discussão, está certo? E sobretudo as questões políticas, porque aqui, Zé, quem vota em A, no B, no C, no D, no E, no F, está sob o risco da mesma forma, está certo? Então, assim, é uma coisa que todos estamos afetados, está certo? Todos estamos submetidos a esse risco e um risco que precisa ser minimizado, ele só pode ser minimizado com a ação. Primeiro uma ação de limpeza, depois todo um trabalho de educação sanitária, todo um trabalho de cuidado que a população tem que ter com o seu domicílio. Isso a gente vai desencadear ao longo dessa semana. Nós já estamos articulando reuniões com os agentes do Comitário de Saúde e a população dos bairros aqui do entorno do canal, para que a gente possa, Zé, ter um momento de sensibilização, ter um momento de participação popular, para que a gente possa orientar, possa colocar todos os riscos que estão envolvidos nessa questão, fazendo com que a população se interesse, ela participe ativamente desse processo.